Agora, secretário, eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouco da Perimetral Norte. Hoje começa uma nova fase, ainda no trecho. O que vai ser feito lá agora? Nós terminamos a primeira pista, nós estudamos com todos os técnicos da nossa Secretaria Municipal de Mobilidade, no sentido de que o que seja melhor, continuar nessa pista até no próximo trecho, essa obra foi dividida em seis trechos, ou já fazer o outro lado da pista. Nossas equipes de engenharia e também de engenharia de tráfego entender o que seria melhor sair dali da viaduta 080 até a praça do Expedicionar. Nós ali vamos trabalhar em via reversa, nós vamos, acreditamos que vai ter um impacto no trânsito, mas exatamente com condição de colocar a via reversa, nós vamos, entendemos que vai ter um impacto menor ainda. Ou seja, o pessoal de casa entendeu, Luares? A gente estava vendo ali na Perimetral Norte essa interdição total de uma das pistas. A partir de agora, não vai ser mais interdição total, vai ter a liberação do tráfego nos dois sentidos, só que é apenas uma pista que é o chamado justamente tráfego reverso. Exatamente. Nós estudamos com os técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade, ele entendeu que tinha condição de nesse outro lado da pista fazer a pista reverso, do outro lado não tinha condição porque exatamente ali tinha um acesso local e ia ficar muito perigoso, mas nós acreditamos que nos próximos 15 dias a gente entrega também esse outro lado da pista, dando maior qualidade para os nossos condutores. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Luares, volto com você. Obrigado, obrigado Camila, trazendo essa informação do Jardim América e também da Perimetral Norte, que estão em obras.